Olá, é isso aí rapaziada, Emerson Bras, o nome vem na área aí, junto com o Gabriel, é o Gabriel? É isso mesmo, Marcelo Henrique pediu a música aí, isso é fundo de quintal aí, a gente vai estar passando pra ele aí, mais ou menos simplesinho aqui, né, quase tá tirando aí, pera, sequência quadrada, né, pode fazer aqui a preparação, que é o Ré, o Lá com o Sétimo, né, começar o pagode valendo, É o pagode de vez, a gente vai começar assim, ó, pagode de vez, Ré maior segurando, pra pegar o clima do samba, aí começa a subir, né, faz subir, ó, Gabriel? O que é isso, meu amor, venha me dizer, isso é fundo de quintal, pode começar pelo refrão, subiu novamente, o que é isso, meu amor, venha me dizer, isso é fundo de quintal, é pagode pra mar... Agora, sequência do passado, agora vem o sereno, fazendo o Ré, o Lá com o Sétimo, isso, vem contando pra gente, sequência quadrada, pode pegar aqui, relativo com uma cara de anjo, tocando seu anjo ali de cruz, Me consegue, tô tirando essa joia, meu maratão, cheio de luz, sequência do passado, eu entendo, você tava aqui, vai subir lá, vai nó, quero chamar o clima, quero chamar o Zé, acabou, pode subir de novo, o que é isso, meu amor, venha me dizer, isso é fundo de quintal, é pagode pra mar... Nunca sei que dinheiro, a mesma pegada a primeira, nunca sei que Ramos, a mesma pegada a primeira, Ré, Lá com o Sétimo, beleza? Valeu, Marcelo Henrique! Valeu, não quer mandar um beijo pra quem? Um papagaio pra quem? Alguma coisa? Pra ninguém? Não quer mandar um recado pra ninguém? E é o seguinte, se você não comprou minha postira, compre agora, hein? Emersonbrasamusic.com.br, eu posso comprar esse violão aqui também? Ó, violão bom, afinador digitário tá aqui, captação ativa, tem entrada aqui, entrada desse lado aqui, ó, entrada balanceada, um pouquinho, beleza, rapaziada? Só comprar esse violão aí, ou esse cavaquinho que ele tá tocando na mão, mostra o cavaquinho pra galera aí, ó, cavaquinho bonitão da Rosine, elétrico, tem ukulele, tem banjo, tem bandolim, tem um monte de coisa, é só entrar no site lá, www.emersonbrasamusic.com.br, valeu!